Diretamente da CS É o Ceia Boladão Boladão É o Elfoma Mercenário Suave igual a pena Elas gostam do criminoso Bandido fora da lei Se envolve já sabendo que eu assino todo mês Vem pro baile de favela É gostosa, não tem jeito Sobe em cima do carro, tira roupa e monte o espelho Que elas gostam de farra, que elas gostam de crime Baile de favela, tá melhor que fila mix Isso é baile de favela, a roupa e ranha não tem jeito Tira a brusa, mostra o peito Que o Didê que tá tocando a roupa e ranha não tem jeito Tira a brusa, mostra o peito O Didê que tá tocando a roupa e ranha não tem jeito Tira a brusa, mostra o peito Pachorro safado, arranha DJ Willian Té forma, meu DJ Elas gostam do criminoso Bandido fora da lei Se envolve já sabendo que eu assino todo mês Vem pro baile de favela É gostosa, não tem jeito Sobe em cima do carro, tira roupa e monte o espelho Que elas gostam de farra, que elas gostam de crime Baile de favela, tá melhor que fila mix Que elas gostam de crime Baile de favela, tá melhor que fila mix Isso é baile de favela, a roupa e ranha não tem jeito Tira a brusa, mostra o peito Tira a brusa, mostra o peito Tira a brusa, mostra o peito O Didê que tá tocando a roupa e ranha não tem jeito Vira a brusa, mostra o peito Amém.